A árvore de todo mundo, eu acho que tá no Honkai Impact 3. Aí tem as folhas de cada universo paralelo, eu acho. Que eu também não gosto de ideia muito, tipo assim, que... Eu sei que o Honkai trabalha com isso desde tempo, sabe? Mas eu não gosto de ideia de multiverso, assim, como tá sendo atualmente. Eu acho que tá tendo uma manifestação de multiversos. O foda é que o Honkai é muito velho. E acho que ele explorou isso bem mais antes disso, então não dá pra culpar ele. Não, eu não culpo ele, mas eu falo que, tipo assim, ele tá, ele sofre, dá com as coisas no futuro. Culpa a Marvel que deu essa moda. O pior é que, tipo assim, é culpa da Marvel ou da DC que começou essa putaria há muito tempo atrás também? Acho que foi DC. Eu acho que... Eu tenho quase certeza que foi a DC. A merda que a DC criou também é que a... Tá, eu não sei se o arco é ruim, mas eu sei que tem esse arco, que é um arco icônico. Míserdas Infinitas Terras. É. É bom. Porque antes tava uma com bagunça tão ruim. Tava com uma completa bagunça. Ninguém conseguia entender uma porra nenhuma. Eu adoro, não sei. Não sei os dois. Criou. A DC criou. É, mas fala que a cara deve ser fazer essa putaria. Não tem problema. Eu vou querer lidar com o multiverso, porque sinceramente... Não, não, não. Também. Mas eu falo, tipo assim, eu acho que... Você vai estrando com esse bicho, velho. Sinceramente, o multiverso é algo que pode ser muito fácil de ter um furo de roteiro. Mas o multiverso é o mesmo negócio. Dá pra falar a mesma coisa de inveja no tempo. Ok. Mas o multiverso pode, cara, virar um caos desgraçado. Que é a conta da uma parte das vezes. O multiverso é a verdade, mas a parte das vezes vira um caos. Isso que é o problema. Esse é o meu problema com o multiverso. Inclusive, o problema com vários jogos usados em multiverso. Porque, por exemplo, eu acho que o bom exemplo moderno que usou isso é o nosso querido... Dragão da potaria. Pô, mas tu quer levar Mortal Kombat a sério ou é aquela história minha? Não, eu não quero ver Mortal Kombat a sério, mas porra... A história já é ruim, mas que é o multiverso, tipo assim, porra... Não só Mortal Kombat, claro. O Sam pra mim é um exemplo de como não fazer multiverso. Porque, pelo amor de Deus... Começou tudo por uma viagem no tempo. Puta que pariu. Ah, tipo assim, pior que não, né? Ah, não foi. Teve o negócio do Loki, né? É. Tô de boa multiverso nos jogos dela, da Mihoyo. Não, eu não acho ruim, eu não acho ruim. A Mihoyo não acho ruim. Eu falo que a ideia de multiverso eu acho que tá ficando meio convoluta, sabe? Eu acho que o conceito em geral tá meio convoluto, ativamente. Não tô falando que a Mihoyo, especificamente, tá fazendo errado. Tô falando que a ideia tá ficando meio convolutivamente. Eu sei lá. Pra entender a MK, tem que ver tudo. Não, não tem que ver tudo, pô, não. A MK não tem que ver tudo, não. Tu tem que ver... Não tem, né? 9, 10, o 11? E o remake do Renka 1? E se tu quiser, cê pode pular. Não é o remake, é um jogo novo, que não é um remake. Ah, e o MK1, esse MK1 aí? Que é mais uma reimaginação. Esse é uma reimaginação. Não é reimaginação, é uma sequência. O primeiro é realmente chamado Mortal Kombat 1. Que o 9 é Mortal Kombat 9, o outro é Mortal Kombat. Não, o 9 é um remaster, um remake, sei lá. Não, o 9 é um remaster, ele é um remaster, porém ele é 9, é Mortal Kombat 9. Ele não é, tipo assim, Mortal Kombat 1. É a história do Mortal Kombat 1, mas o Mortal Kombat 9 é Mortal Kombat 9. Ele é um Mortal Kombat 9, ele não é, tipo assim, nem se que é chamado. É, mas quando apareci, quando apareci os personagens que eu conheço do meu Honkai no Star Wars, eu, eu falo que, eu falo que pica, amei. Eu falo que, acho que é um negócio, tipo, caralho, que foda, né, hein? Não, é da hora, é da hora. Essa ideia tem esse ponto de da hora. Você vê alterações, tipo, você vai fazer alguma coisa, pô, aparece um buraco que a gente sabe, a gente sabe, do Genshin que a gente sabe que tem no Honkai, pô. É legal, é, eu realmente falo que é legal. É, peraí, sei lá. As duas Raiden, a gente pode dizer também, tipo, a... Assim, a Tereza também, um pouco de Nahida, né? Ah, o Venti é o Indy. Ah, o Venti é o Indy.